Tá me gravando? O que disse, porra? Me tá porra. Porra, me tá porra. Uma puta falta de sacanagem, gente. E aí? E aí, beleza. Porra, velho. Digamos que falam. Porra. Uma colher ali, mano. Como que vieram uma colher ali, velho? Não, calma aí. O que é isso? 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 Ah, mano, minha calça tava limpinha. Deixa eu ver, entendeu? Olha o tênis uca. Não, meu... Antes eu deveria ir pra fora, velho. Ah, ah, ai, filho! Calma. 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 Calma.